E a nossa reportagem, que é a voz do povo, está aqui na comunidade Sete Casas, a 30 quilômetros da cidade de Colíder, zona rural, na escola Coração Eucarístico. E uma polêmica muito grande está gerando entre a Secretaria de Educação e os moradores aqui, pais de alunos, aqui da comunidade Sete Casas. Qual é a polêmica, Jailson? Então, bom dia, Jailson. A questão é a seguinte, a Secretaria de Educação, junto ao Márcio, eles propuseram mudar a escola daqui, lá para São Pedro. Porque alegam que a nossa escola está caindo, está em situação ruim. A gente teve a última reforma aqui, na gestão do Nilson ainda. Como você pode olhar as imagens ali, a gente tem só trocadas com as duas ou três tábuas. A escola já faz muito tempo que está sem fazer os reparos. E aí a gente fez uma conversa com os pais, e os pais decidiram conosco que seria melhor a escola continuasse aqui. Nem que fosse até o final do ano, pois vai mudar, vai gerar transtorno, as crianças vão ter déficit de aprendizagem, vai ter mudança. E no meio do ano ainda. Então, gostaríamos que eles fizessem essa mudança, se eles gostariam de fazer, mas que fosse com a maioria dos pais. Só que a maioria dos pais prefere os filhos estudando aqui. Tem cinco crianças que são da comunidade São Pedro, e aqui na nossa são sete. E nós temos uma história na nossa comunidade. A nossa comunidade funciona desde 1983. O pessoal da gestão, eles estão agindo de forma arbitrária. Nós temos raízes. As nossas crianças são daqui. Então, gostaríamos que eles respeitassem a nossa história também. Já, Ilson, a gente vê, e as pessoas em casa aí, que estão na internet também, podem ver agora que a escola não está em ruína. A gente vê aí que está tudo arrumado, né? Tem aí os móveis, tudo em ordem. E fica meio sem entender o motivo por que dessa mudança tão rápida e tão brusca, né? Porque você vê agora aí, nas imagens aqui do Joel Teixeira, que é a voz do povo, a voz do povo colidense, a voz do Mato Grosso. E aqui a gente está para mostrar a verdade. E nós daqui a pouco vamos falar com o Márcio, que é o secretário de Educação, secretário municipal de Educação de Colíder. A gente vê nas imagens aí, gente, você está podendo acompanhar aí, que está tudo muito bonitinho, arrumadinho, né? Não tem essa necessidade tão grande de se tirar bruscamente uma escola que, como o próprio Jailson disse, é uma escola que é tradicional. Jailson, qual o apelo que vocês moradores fazem para a administração municipal, principalmente para o secretário Márcio? Olha, o apelo que a gente faz é que ele reflita sobre a atitude que ele está tomando e reflita também que a maioria das pessoas querem a escola aqui. Nós não estamos lutando contra o secretário, nós estamos lutando pelos nossos direitos. E eu entendo que a nossa escola não está tão ruim, não está decadente, que nem eles estão falando. Então, gostaríamos que eles ouvissem a maioria das pessoas. E a gente nota que vocês também fizeram um abaixo-assinado, e mesmo com esse abaixo-assinado, tendo ciência desse abaixo-assinado, nada foi tomado, nenhuma medida foi tomada para preservar aqui a escola. É verdade. A gente fez um abaixo-assinado, protocolamos na secretaria no dia 2. Aí, no dia 3, o secretário, por meio dos seus meios sociais, ele postou no Face que, a partir de segunda-feira, já estarão entrando, fazendo a reforma da escola São Pedro. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Os recursos são públicos. Quanto será que seria gasto para dar uma arrumadinha na nossa, que está funcionando? A escola São Pedro já tem seis anos, que está de portas fechadas. A nossa escola tem cerâmica, que está tudo ajeitadinha. Quanto será que vai gastar a mais lá do que aqui? Aqui a nossa escola já possui para-raio também, nesses tempos de ultimamente, que andam dando muito relâmpago, muito trovão. Será que, se acontecer algo, será que o secretário vai se responsabilizar por lá? Para nós não está sendo muita vantagem, não. Para nós, para os nossos meninos, nós queremos que continuem aqui, né? Porque é uma escola que, até hoje, tem os alunos na medida certa para manter a escola, né? Agora, com os meninos tudinhos já estão querendo fechar a escola, com a quantidade certa, para nós é difícil, né? Eu acho, para nós, ruim demais, né? Eu não sei por que essa mudança. Nós, até agora, não entendemos por que essa mudança. Até agora, a escola funcionou, né? Dizem que não funciona se não tiver 10 alunos. Sempre passou de... A média foi 10, de 10 para frente, né? É, o pessoal aí do executivo faz uma força e ajuda nós, porque... Para São Pedro aí, já vai puxar... Já vai ficar ruim para os nossos meninos, né? Vai ser a mesma coisa de transferir para a cidade, né? Para a cidade, sai melhor para os nossos meninos do que para ir para São Pedro. Eu mesmo, já penso, se for para levar para São Pedro, eu prefiro levar os meus meninos para a cidade. É o melhor, né? Para os nossos filhos, porque aqui é mais perto para nós. Eu posso ir em reunião e o meu menino tem 3 anos, vai fazer 4 em novembro, vai estudar o ano que vem. E na São Pedro é mais ruim para nós do que aqui. Olha, eu acho que eles estão puxando muito para o lado da São Pedro, porque para nós, o melhor é aqui. Nós estamos em maioria, nós estamos em 7 crianças e eles estão em 5. Eu acho que se continuar ali, seria melhor para nós e para nossas crianças.